O que é a mãe da mãe? O que é a mãe da mãe? O que é a mãe da mãe? Começamos a live e já vamos entrar o vídeo na rádio. O que é a mãe? O que é a mãe? O que é a mãe? Não, desculpa. Você está simulizando na rádio Princesa da Serra VN em 104,9 mil reais. Uma emissora pertence à Associação Comunitária de Comunicação Cultura Serra de Grécia. Você está simulizando na rádio Princesa da Serra VN em 104,9 mil reais. Uma emissora pertence à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Serra de Grécia. Aqui você é muito mais feliz Seu 4,9 mil reais saia daqui Seu 4,9 mil reais Aqui você é muito mais feliz Seu 4,9 mil reais Boa noite a todos os ouvintes da rádio Princesa da Serra 104,9 FM E a galera que está acompanhando através do Instagram do Projeto Underline SPSL no Instagram Hoje vamos receber o convidado, o presidente e fundador do Projeto São Paulo Serra Inglês, Zé Newton Mas antes de dar início ao nosso programa, vamos ao nosso apoio cultural E aí O que você está procurando? O que você está procurando? Aqui na ESMOP Você encontra as melhores opções E uma melhor forma de pagamento E estamos esperando a sua visita Aqui, a qualidade é garantida Tendo em sua casa Um promedor de internet De uma velocidade que você merece Com os planos acessíveis e confiáveis A partir de R$ 65,00 mensais Experimente velocidades rápidas E uma conexão estável para todas as suas necessidades Se precisar do suporte É só ligar uma da USAP para o joelho Que ele resolve o seu problema Na TV, transmita e jogue sem limites com a CENET Entre em contato agora mesmo 849-9000-0578 Nosso espetório está no centro de Serra Beira E a planta da região é do bicho Você que gosta de site de apostas Fique obrigado E com a ESMOP Você tem as melhores opções Com a banca Pan-Sumo Morrer Entre em contato 849-9934-9944 É ESMOP Serra Beira Da Pan-Sumo Morrer Depósito Santa Teresinha É o que você encontra Aguiar isso Aquele preço que cabe no seu bolso Dê para o nosso amigo Félix Moleque E peça o seu 849-9000-0544 4257 Sabe aquela cervejinha gelada Você encontra com o nosso amigo pacote Trabalhando com diversas bebidas E com entrega de atos para toda a cidade Nós recebemos carta de pedro Do bicho E de é uma espécie Ela será o atendimento diferenciado E a cerveja mais gelada Para vocês Foi o Lime e peça 849-9000-0547 3842 E dança do pacote Quem envia seu problema Rapidez e confiança É só mandar pela Azul Cargo Express Gargas, coletas, encomendas E muito mais Estamos na boa vez Morrendo ao lado da Câmara Municipal Entre em contato 83-99856-585 Azul Cargo Express Serra Negra Brindes personalizados É corte a prajado E levas para todo o Brasil E é uma empresa Genuinamente serra de grença Temos boléis, bolsas, viseiras E muito mais Entre em contato 84-99953-4713 Organização Ser Milton E Otacelio Está procurando Acessórios eletrônicos O lugar certo É na Central Imports Uma loja completa Que tem de tudo E se caso você Fizer alguma coisa Que não tiver Pode deixar que Marquinhos conseguem Mais rápido pra você Temos assistência Técnica completa Para seu aparelho celular Não feita tempo Para fazer uma visita Na Central Imports E cumprir o que estamos anunciando Contato 9-9-7-7-3-27-35 Central Imports Chegou em Serra Negra A Imprimax Para oferecer serviços De grávida Rápido e personalizados Trabalhando com Auto-patrão de qualidade E material Invalenciado Estamos prontos Para lhe atender E resolver seu problema Entre em contato Agora mesmo 9-9-9-4-4-9-13 A farmácia São José Está urbano Escolhendo a sua saúde E a saúde da sua família A farmácia completa Onde você encontra De tudo Quanto lugar Tem de sua saúde E daqueles que você ama Tem os outros preços Aquele de humanizá-lo E as melhores formas De pagamento Quem tem contato 9-9-4-3-5-2-7-2-1-9 Com a utilização Do Lê Nida Chegou a hora De refrescar o seu dia Com as melhores bebidas Da cidade Na central das bebidas Temos a cerveja perfeita Para você curtir Seus momentos especiais Com a entrega rápida E um atendimento De primeira Garantimos que Sua serviça Será saciada Em distantes Não espere mais De agora mesmo E faça o seu pedido Cerveja gelada Com a entrega rápida E um atendimento Que você merece Central das bebidas Com a satisfação do seu cliente É sempre prioridade Nosso WhatsApp 981-38-82-31 Ou 99914-9394 Estamos localizados na rua Dr. Geraldo Maris Com a organização Melkitz e Fabiola Está procurando uma internet confiável e acessível para sua família Na Conect Link você encontra A nossa equipe está sempre pronta para te auxiliar Aqui nós entregamos a internet com velocidade De verdade E temos ótimos planos de fibra óptica Com tecnologia avançada Entre em contato 99914-7041 Saborei o melhor e mais conhecido a sair da cidade Preparado com ingredientes frescos e deliciosos Além disso, nossa lanchonete oferece uma variedade de lanches irresistíveis Com variedade de salgados e porções de jantar Para satisfazer todos os paladares Venda para o pão de maçaí E experimente nossos lanches preparados com ingredientes de qualidade Para uma exposição de sabor para a comida Compreende sua experiência com nossas porções de jantar Ideais para compartilhar com amigos e familiares Preciso de pão de maçaí de escura Porque somos um ponto de encontro preferido Nos amantes de maçaí de verdade De vez que seja da lanchonete Estamos ansiosos para recebê-lo Sendo nas redes sociais para ficar por dentro das nossas projeções e as novidades A roupa Como de maçaí desse ano Pensou em canecas personalizadas? Pensou na área de personalização? Transforme suas ideias em arte Você tem uma ideia única? Transforme em realidade com nossas canecas personalizadas Deixe sua criatividade fluir E criar um verdadeiramente original Descone a sua criatividade conosco E traga a fim aos empresários exclusivos Leamentos especiais apresentes personalizados Nossos canais são o toque perfeito para qualquer ocasião Garantindo qualidade e durabilidade Para você desfrutar de suas creações por muito tempo Entre em contato pelo telefone 988-2435-71 E siga o Jager Arroba HD Personalização Você ouviu Apoio Cultural da Princesa Filipe São 19 horas e 27 minutos Agora vamos dar início A entrevista com o presidente Fundador do projeto São Paulo Serra Negrense Zé Newton Aqui na bancada da Princesa da Serra Também estamos com a locutora Eliane Medeiros Boa noite a todos os ouvintes Da 104.9 Princesa FM E você que nos acompanha pelo Instagram Do projeto São Paulo Serra Negrense Nosso muito boa noite E sejam todos bem vindos Estamos recebendo o presidente da equipe Zé Newton Muito obrigado por sua presença Boa noite a todos os ouvintes da Princesa FM Boa noite a todos E vamos aqui responder As perguntas Zé Newton Você que sempre gostou do esporte Sempre gostou do futebol Tô falando futebol Em 2021 No campeonato municipal de Se RN Você decidiu colocar a equipe Que eu fazia parte Na categoria sub-15 do campeonato municipal Fala aí pra gente Como que foi a criação Primeiramente a equipe do projeto São Paulo Serra Negrense em 2021 E em 2022 em abril que você começou realmente um projeto O projeto começou no campeonato municipal, porque estava tendo o campeonato, aí Beto, quem treinava os meninos, não ia colocar o time no campeonato. Aí os meninos me chamaram, aí falaram, Zé Nilton, vamos lá com a gente, tem que ser um adulto, você não ficava lá responsável pela gente, não, eu disse Beto, aí não, porque Beto não está podendo, está com problemas pessoais, aí não está podendo. Eu disse, eu vou, agora, aí eu disse, a questão do uniforme, que eu acho que faltava 15 dias, aí eu disse, vamos mandar, ver se eu consigo mandar fazer um termo, aí a gente coloca o time, foi tanto que os outros times já estavam todos formados, ia ficar mais de 12 atletas sem participar, que era lá, que treinava lá com Beto. E aí De um dia que poder, se eu tiver, poder financeiro, poder ajudar um projeto, na minha mente não era eu fundar o projeto, mas ajudar um projeto, porque eu me lembro do meu tempo, quando eu jogava, aí o pessoal falava muito de ser idosão, eu tinha um sonho de jogar no ser idosão, só que não pude realizar, E aí, através do projeto, conseguir dar essa oportunidade aos meninos, e de lá pra cá, a gente está só evoluindo no projeto. Aí, em 2022, que o projeto, a partir de abril, começou a ganhar forma, jogamos amistosos em Caicó, Bista Serrana, aí, em setembro, né, você recebeu, hoje, que é treinador sobre treino, Vitor Tavares, tá até hoje, no comando da equipe do São Paulo Serra Negrense, que, um jovem que, eh, faz o curso de Educação Física, se deu a oportunidade a ele, e em dezembro, eh, o São Paulo Serra Negrense disputou o ser idosão, foi o primeiro grande campeonato, assim, representando a seleção do Serra Negra. Conta aí, eh, como foi, eh, essa questão de receber o convite, de representar a seleção do Serra Negra, no ser idosão 2022. Eh, em relação ao convite, eh, foi o João, quero aqui agradecer a ele, ele chegou, falou pra mim, dizer, Nilson, eh, as duas categorias que vai, eh, o sub-13 e o sub-15, vai ser vocês. Aí, eu fiquei muito alegre, eu tivemos obrigado, João, pela oportunidade, da, da gente disputar um, um ser idosão e mais na, na nossa cidade, aí, foi, foi surreal o ser idosão daquilo. Ficou marcado na história mesmo, acho que na, no, nem no meu, melhor de sonho, eu pensava em, em, em poder participar de um, um ser idosão e ainda mais aqui na, 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 na minha cidade, no Serra Negra do Norte. E poder proporcionar esses meninos, era tanto que eu falava a eles, aproveita essa oportunidade, que é um botão da de um, sabe. O ser idosão é diferente, a gente quando vai, quando chega no, 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 pra disputar o ser idosão, a gente chega na, na, na cidade, a companhia é uma coisa diferente, é diferente de todos os campeonatos. Aí, foi surreal mesmo, aí, João disse, a gente vai, vocês vão representar a seleção. Foi até que a gente não foi nem com o uniforme do São Paulo Serra Negra, foi com o uniforme da, da seleção de Serra Negra. E foi uma experiência única mesmo, surreal, agradecei mesmo de coração a oportunidade de poder ter, é, representado Serra Negra com duas categorias aqui de, de, de base no ser idosão. E você também colocou a equipe B, é, do São Paulo Serra Negra com o uniforme na categoria sobre três. Isso, isso mesmo. Pronto, porque eram muitos meninos. Aí, eu disse, eu vou colocar duas equipes, pra poder participar. Foi tanto que a, a equipe B, a gente, levou, acho que levou, teve um, um jogo contra o Raios 9, que foi engraçado. Acho que faltou, o, o paninho lá do placar, faltou. Mas eu sempre apoiando um menino que era, o importante era participar da competição. Era o mais importante, pra ele sentir o gosto de disputar num ser idosão. E aproveitando, né, Zé Luiz, que você falou sobre essa questão de colocar duas equipes da categoria sub-3, realmente. A equipe A era melhor, e a equipe B era um pouco mais fraca, né, que os meninos estavam iniciando, e foi só desenvolvimento. Acho que não me aproveitava. Tá vendo a coisa? O microfone. Voltando aqui, né, o microfone deu um probleminha. Mas aí a gente, como você disse, o importante era participar. E o que foi que você percebeu nesses meninos, principalmente do time B? Qual foi a reação que eles tiveram em poder participar? Mesmo a gente sabendo que era uma equipe que não ia muito além, mas o importante não era o resultado, e sim a participação. O que você percebeu nesses meninos? É, eu percebi uma felicidade imensa. Quando eu disse que ia colocar a segunda equipe, eles me agradeceram, né, eu vi um sorriso neles, né. Ficaram muito agradecidos, mesmo com um sentimento de felicidade eu vi neles, né. Poder participar do Sérgio Idosão, e como eu dizia, eu dizia tanto a equipe A como a B, o importante não é o resultado. O importante é a gente participar, é o primeiro campeonato importante que a gente tá participando. E graças a Deus, é, 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 nós a gente não fizemos feio, né. É, é, chegamos bem longe ainda, quase chegávamos numa semifinal ainda, a equipe da, da, do Sub-13. E o que eu achei mais importante mesmo, pra mim, foi o sentimento de gratidão deles, que na hora que, que, quando terminou, eles todos me agradecendo e, eh, tudo feliz, é o mais importante. E, em 2023, o projeto, assim, eh, se tornou mais um vento de destaque no cenário esportivo do Sérgio Idosão. No começo do ano, em abril, a gente foi pra Copa da Juventude em Florânia, em setembro pra Copa Juventude em Paredes, e em dezembro, que foi o grande campeonato que foi o Sérgio Idosão, eh, 2023 em Ouro Branco. Faça aí um balanço, eh, do São Paulo Serrano e das competições em 2023. É, primeiro, lá em Florânia, né, foi um campeonato, eh, outro campeonato de categoria de base que, eu acho que é, lá só é categoria de base, eu acho que é um dos maiores, eu diria, categoria de base aqui da, da região. É em time de todos os lugares, muitos times mesmo, a gente foi muito bem recebido lá em Florânia, pelo amigo Flávio, onde a gente fez uma amizade imensa. E foi um campeonato, eh, de aprendizado, né, que a gente chegou, quando era aquele jogo contra a equipe dele lá de Carnavo 2, tanto foi isso? A gente, lá, a gente ganhou de 5 a 0, eh, sofremos um empate e perdemos uns pênaltis. Aquele jogo ali foi um jogo emocionante, né? Pra ver o quanto o futsal, eh, eh, é mágico. Por isso que eu sou apaixonado pelo futsal, vorte de campo, mas o futsal é diferente. Aí, depois, a gente foi pra areias, né, onde a gente foi muito bem recebido também pelo amigo Almir, e lá já foi um campeonato que a gente se destacou bem mais. Chegamos a, a semifinal com a equipe sub-15 e com a equipe sub-13. Quando a equipe sub-15 perdeu nos pênaltis, e a sub-13 perdeu pra um M10, que é uma equipe já tradicional aqui na região, né, de Florânia. A gente perdeu 5 a 4, se eu não me engano. E, eh, no jogo do sub-15 na semifinal foi um jogo mágico também. A gente perde, eh, perdendo, sem final não, antes da semifinal. A gente tava perdendo por 2 a 0, 2 a 0 e conseguimos virar o jogo no segundo tempo. E fomos pra semifinal. E também teve o seridozão em Ouro Branco, em que o sub-13 conquistou o vice-campeonato, que foi, assim, um momento mágico pra você e pra todo mundo no projeto. Conta aí pra gente também a experiência do seu segundo seridozão, eh, em menos de 2 anos do projeto, que vai ser completado em abrigo. É, já lá em Ouro Branco, os meninos já chegaram já bem mais experiência. A gente já, já vinha de um seridozão aqui em Serra Negra. A Copa da Juventude em Florânia. E já da Copa Jovem em Pareias. Aí já lá e bem, eh, os meninos já bem mais experientes. Já foi um, uma competição que a gente já chegou já com, conhecido no seridozão. Eh, com uma equipe já bem organizada, uma equipe mais forte. E os olhados das outras equipes, dos outros treinadores, já era diferente pra gente. Quando a gente chegava, a equipe toda do São Paulo Serra Negra é forte, bem treinada, novos parabéns a gente. Aí a gente foi com o Sub-15, a gente chegou ainda às quartas. Fase de grupo. Fase de grupo. Na fase de grupo com a equipe do Sub-15. E os Sub-13 aí se destacaram bastante. Onde a gente fez uma campanha impecável. Onde a gente fez a melhor campanha. E a gente passou pra semifinal devido a melhor campanha que a gente fez. E fomos pra final num jogo contra a equipe lá de Tico. Fernandes, meu amigo, também lá de Jardim de Piranhas. Onde foi um jogo incrível também, né? Que a gente perdeu, mas foi um jogo jogado. Tanto a gente podia ter ganhado, como a equipe de Tico, que é uma equipe ótima também. Bem organizada, bem treinada. E o vice-campeonato pra mim foi como se fosse um campeão. Foi isso que eu passei pra eles. Que comemorasse. Eu acho que foi a equipe que mais comemorou um vice-campeonato. Foi a gente. Que comemoramos como se fosse um título. E realmente foi. Pra nós trazer, chegar a uma final. De um seridosão. Na categoria de base. Levar o nome de Serra Negra. No serido. Aqui é onde a gente vai. A gente não tá levando o nome só São Paulo Serra Negra. A gente tá levando o nome da cidade da gente. De Serra Negra, né? Pra todos os lugares. E graças a Deus foi um campeonato mesmo que ficou marcado aqui pra gente. Quero mandar aqui um abraço aqui também ao menino que tão lá em Campina Grande. Meu amigo Kaique, meu amigo Isaac. Que tão lá assistindo e ouvindo a gente também. Um abraço aí meus amigos. E também, antes que eu me esqueça aqui. Que antes de a gente ter chamado Vitor Tavares. Teve outro treinador da equipe da gente. Que foi nosso amigo Paulo. A gente não pode deixar de esquecer dele também. Que foi no começo. O primeiro campeonato aqui em Serra Negra. O municipal técnico era ele. Depois eu fiz um convite a Vitor. Era um rapaz jovem. Estudado de educação física. Ele aceitou. E aí depois a gente já fez um convite a Filipe Velho. Que tá com a gente também aqui. Que ela ia agradecer a eles. Que tão porque gostam. Como vocês sabem. É um projeto voluntário. Ninguém recebe nada. A gente tá lá porque gosta. É a única intenção da gente. É ajudar o desenvolvimento desses meninos aqui em Serra Negra. E é uma ação social né. Aproveitando né. E aproveitando né. Aí o embalo. Como o Zé Nilton falou. Sobre a trajetória né. Do São Paulo Serra Negrense até aqui. Que ainda vai completar dois anos. Somos um projeto novinho. Mas que graças a Deus a gente tá dando certo. Então Zé Nilton eu vou me dirigir a você. Que você sempre fala. Em algumas entrevistas você falou. Que você na sua adolescência não teve a oportunidade. De disputar um ser idosão. De participar de competições. Que tem destaque no nosso estado né. Então assim. Eu quero perguntar a você. Hoje. Qual é. O seu sentimento. De poder proporcionar isso a esses meninos. Aqui na nossa cidade. É. Um sentimento de gratidão a Deus. Por ter. Por ter. É. Poder ter promoção. É. Ter. Feito isso na vida desse menino né. É. Participando num campeonato. Nesse. Nesse. Do. Tamanho do. Do. Do ser idosão. É. Sentimento mesmo. De agradecer a Deus. Por ter. Eu estar. Vivo. E vivendo esse momento. É. Zé Nilton. No ano de. Dois mil e vinte e três. Você. Também realizou. Alguns eventos esportivos. Juntamente com a comunidade. Serra Negrensa. E o projeto. Que teve a quadrilha. No mês de junho. É. Teve um turnê entre os atletas do projeto. no meio de agosto e teve um grande torneio com 20 equipes do Rio Grande do Norte e Paraíba no mês de novembro. As equipes, alguns treinadores já estavam atrás de saber se esse ano vai ter novamente o torneio do São Paulo Serra Negri, se tem alguma novidade para dizer para a galera. Em relação ao torneio que a gente fez, eu fiquei até um pouco assustado com o número de equipes das outras cidades que ligaram para a gente atrás de participar do torneio. Porque aí a gente já tem uma ideia da dimensão que está tomando esse projeto. Está sendo visto por Seridó, Paraíba, a gente não colocou mais equipes porque não tinha como, a gente ia colocar só oito e depois finamos colocando dez devido à demanda. Se Deus quiser, esse torneio for o primeiro de muitos, a gente quer nesse ano também fazer, se Deus quiser, na mesma data, só que diferente agora. Devido a... Terminou muito tarde, como eram as duas categorias, aí a gente quer fazer esse ano, primeiro uma data, o sub-13, depois quando passar mais ou menos 30 dias, fazer o sub-15. para terminar mais cedo, porque as equipes vêm das outras cidades e o primeiro terminou muito tarde, terminou quase dez horas da noite. E a relação, a gente quer fazer o torneio também só entre os atletas do projeto também, que é uma forma de todos participarem. Eu acho importante que os meninos, eles não querem só treinar, eles querem ter uma mistura, todos querem ter um torneio, que isso é importante para incentivar cada vez mais o interesse deles praticarem o futsal. É, sobre essa questão, né, aí, então o torneio já vai estar no nosso calendário esportivo, né, no projeto. E como o Rogério falou, do arraiá também, do projeto que teve o nosso arraiá, vou falar aqui para vocês, confessar. A gente decidiu, num dia de domingo, que eu tinha vontade de que a gente realizasse o arraiá. E Zé Nilton falava, não, não vai dar certo, não, o menino não quer, não. Aí, um dia de domingo, ele disse, nós vamos fazer esse arraiá, já faz tanto tempo que a gente não dançou um quadril, mas a gente vai dançar. E a gente teve um ensaio, vou revelar aqui para vocês, foi um ensaio que a gente teve, e desse ensaio, no dia da quadrilha, eles não colocaram nada que ensaiar com a gente. Então, eu e Zé Nilton, a gente estava lá perdido, mas deu tudo certo, o arraiá foi sucesso. E eu quero perguntar a vocês, Zé Nilton, se esse ano você pretende realizar o arraiá de novo no projeto. É, se, só esse menino mesmo, para conseguir eu dançar aí com a quadrilha ainda, né? Mas, se Deus quiser, esse ano vamos ver se a gente consegue algumas parcerias, para fazer um arraiá maior, né? É, se Deus quiser, aí depois do arraiá, a gente está vendo aqui se consegue uma parceria para trazer algum, algum cantor ou uma bandinha pequena para depois do arraiá, pessoal que vem e vender, é, bebidas, é, comidas típicas, depois do arraiá, né? Aí, se Deus quiser, está no planejamento da gente também, se a gente conseguir parcerias e quero agradecer aos meus parceiros, meus amigos que sempre estão me ajudando. E quem quiser ajudar no projeto, pode procurar a gente, que a gente está de botas abertas esperando um pouco os patrocinadores, que quanto mais patrocinadores, mais o projeto cresce. Zé Nilton, começou o ano de 2024, São Paulo já começou com o pé direito, conquistando o campeonato do torneio sub-14 lá em Patos, com equipes, a gente ganhou de equipes do Rio Grande do Norte, Paraíba e do Pernambuco na grande final, foi o primeiro título do projeto, na estreia de Filipe Bell, como treinador da equipe, conta aí para a gente, foi uma emoção para você ter conquistado esse torneio. É, aquele torneio, eu diria, lá da BB foi um torneio que ficou marcado para a gente, com o primeiro título da gente, né, e com ótimas equipes, as equipes todas qualificadas, conhecidas aqui na região, veio a equipe, até vocês tenham ideia, do Pernambuco, a equipe de Nova Era, onde a gente fez a semifinal, e foi só jogos mesmo, emocionantes, só contra a equipe, foi ali, foi tipo um ser idosão em um dia, porque só é equipe qualificada, e graças a Deus a gente conseguiu ser campeão, né, Filipe Bell começou com o pé direito, né, eu acho que desde que ele começou ainda, a gente não perdeu nenhuma partida com ele ainda, e se Deus quiser, a gente conquistar, é o primeiro de muitos títulos, se Deus quiser, né, agradecer também ao pessoal lá da BB que convidaram a gente, muito obrigado, quando a gente for fazer o torneio da gente, também esperamos vocês aqui, se Deus quiser. Eles também vêm pro torneio da gente, que a gente é a luta. Verdade, eles, com a geração X, tem mais de 3, 3. Já tem uma galera aí, o Fênix, até com a galera. Zé, como você falou aí, né, eu quero saber, assim, quais são os principais desafios que você enfrenta em seguir com esse projeto, né, porque a gente sabe que nada é fácil, como você falou aí, a gente tem amigos, hoje aqui tá mais fácil pra gente, porque a família é toda envolvida com o projeto, então, ao mesmo tempo que a gente pergunta, a gente também já adianta alguma coisa. A gente tem amigos pessoais nossos, né, que sempre estão incentivando, as pessoas de Serra Negra, que desde já eu quero agradecer a população serranegrense, que vem até a gente, pede pra gente não desistir desse projeto, e os amigos pessoais da gente, né, que sempre estão aí nos ajudando, tem Bain, né, que é o Mário Bonnés, tem Jair, que lá da oficina, tem Heraldo, Vaininha, que Vaininha é mãe de Luiz Alonso, né, que também é do projeto, mas Vaininha é sempre uma parceira da gente, que fica aqui, claro, ela é sempre uma parceira, Heraldo. Pessoas aqui que nos ajudaram. Heraldo também, no último mês, tem Heraldo, Zé Roberto, Sérgio Ion, que eu tô falando dessas pessoas que foram parceiro da gente desde o ano passado, quando a gente precisou, teve Flávio, aqui da Lanchonete, o Play. É muita gente que a gente, ao decorrer dos nossos programas, nós vamos estar agradecendo essas pessoas, até porque é muito bom a gente ser grato, né, a quem sempre nos ajudou. Então, assim, é esse intuito que você tem, né, com o projeto, mas eu quero que você diga, assim, os desafios que você enfrenta pra seguir com o projeto. Quais são os principais desafios? Os principais desafios é questão, assim, de, por exemplo, naquele campeonato de parelhas. Ali foi num campeonato muito difícil da gente participar. Por quê? Porque a questão do transporte, que é, o transporte é o mais importante, porque é muito caro. Você tem uma ideia, um frete pra parelhas é mil reais, a gente foi cinco viagens, quer dizer, deu cinco mil reais. E naquela época, o ano passado, não foi isso? Foi, foi. É, devido à mudança de governo, que é a mudança de presidente, todas as prefeituras estavam com dificuldade. Eu não entendo muito nesse setor, mas eu sei que é verdade que todas as prefeituras estavam passando por um momento de dificuldade financeira, devido à mudança de governo, de presidente. Então, foi um desafio aquele campeonato pra gente, é a questão do transporte. Se a gente tem apoio, principalmente do transporte, fica tudo mais fácil pra gente. Que é a questão da alimentação, a gente, é, já é um negócio mais fácil, inscrições. É, eu tenho um sonho na minha mente um dia, é um sonho, quem sabe, sonhar é, é, a gente pode, né, um dia eu tenho um sonho de conseguir um transporte pra deixar pra esse projeto. Um dia, se Deus quiser, eu chegar, antes de eu morrer, se Deus quiser, é um sonho de conseguir um transporte pra, pra deixar pra esse projeto. Pra quem ficar depois de mim, botar o projeto pra, pra frente, se Deus quiser. E, a gente também tem, vai ter que fazer de tudo pra registrar o projeto, que fica mais fácil, é, a, parcerias, sendo um projeto registrado com CNPJ, tudo. E a gente vai, luta, a gente vai, vai lutar pra trazer melhorias pro projeto. É, então, como o Zé Nilton falou aí, né, sobre essa questão do ano passado, é, porque 2022, quando a gente foi, a gente teve o apoio do transporte, né, da Prefeitura, com a Secretaria de Esporte, através de João, é, a questão do Bolsa Atleta, que foi fornecida aos meninos. Então, o ano passado, ficou difícil, porque os municípios estavam passando por aquele problema financeiro. Então, assim, a Prefeitura não pôde nos ajudar. Então, foi mesmo um desafio que a gente teve. Nós fizemos cinco viagens, o nosso motor era até Sérgio Galego, cada viagem era mil reais. Então, cada vez que a gente ia passando de faz, a gente tava liso. A gente não tinha dinheiro pra próxima viagem. E eu disse, Zé Nilton, e como é que vai ser? A Zé Nilton dizia, não, eu boto uma quantidade X e a outra a gente vai correr atrás. Mas, graças a Deus, a gente correu atrás, mandava mensagem pra um, mandava mensagem pra outro, que foi a questão das pessoas que eu falei. A gente teve apoio também dos pais, dos meninos. E quem podia ajudar, contanto que fosse, graças a Deus, foi muito bem-vindo e tudo deu certo. E no seu idosão do ano passado, pra ficar registrado, nós tivemos o apoio da Prefeitura Municipal, da nossa cidade, com o apoio da Secretaria de Educação, que nos forneceu o transporte. E aqui também que a pessoa que tramitava a questão do transporte, que eu ficava perreando o horário, era Léo, nosso amigo Léo. E, mas deu tudo certo. Então, assim, a gente aqui tá esclarecendo tudo, porque quando o apoio chega, a gente agradece. Porque não é pra mim, não é pra Rogério, não é pra Zé Nilton. É pra os meninos que fazem parte do projeto. Zé Nilton, e você na sua infância também, né? Como você me relata, que você também jogava, jogava futsal. E você fez parte da equipe do Ituano Serra-Negrense, que foi campeão do Campeonato Municipal, aqui em Serra-Negrense, e vice-campeão do Inter Municipal. Conta aí pra gente a história do Ituano. É, o Ituano, o Ituano futsal, a gente jogava, era juvenil. Juvenil, acho que hoje é como se fosse o Sub-15. É uma equipe forte da gente, que era apoiada pelo saudoso Júlio Neto, que apoiava a equipe da gente, e a gente foi campeão municipal, e vice-campeão Inter Municipal. Me lembra alguns dos meninos que jogavam comigo? Buxa, Negrita, Anaclera. Anaclera era um traque de futsal. E era uma equipe muito forte. Naquela época, era uma época muito difícil. Pra você ter uma ideia, sempre eu digo a você, agradeço a Deus hoje, pela oportunidade de poder calçar um tênis bom, uma roupa boa. Porque na minha época era muito difícil. Pra você ter uma ideia, eu jogava com o tênis da minha irmã, com o tênis redly, eu me lembro até hoje. Muito pesado. Ela jogava o landebol, eu não tinha tênis, eu jogava com o tênis dela, até maior do que o meu pé. Porque não tinha. Mas, a gente vivia, a infância da gente era jogar bola, jogar bola, jogar bola. A gente, pra você ter uma ideia, a quadra era lá no Imbiuna Club. A gente, o treino da gente era de 4 da manhã. A gente descia aqui da Lagoa, acho que na faixa de uns 40 meninos. Pra fazer o treino da gente, que na época as quadras que tinha, só tinha lá da Praça e a do Imbiuna. E tinha uma aqui no ABC, que não era igual a essa, não era outra quadra. Depois, emmancharam e fizeram esse ginásio aí. Mas era totalmente diferente. A gente treinava lá no Imbiuna de 4 da manhã. Pra ter uma ideia, como era difícil a gente ir atrás, jogar. Porque hoje em dia, quem é que vai descer pra um treinamento de 4 da manhã? Não vai. E hoje, graças a Deus, tem ginásio bom, campo bom, tem quadra aí, é um batendo na outra. E como eu digo, menino, aproveitem. Hoje vocês têm tudo nas mãos. E no tempo da gente era bem mais difícil. Eu já trabalhava já, na época, quando eu jogava no Ituano. A gente descia, já isso diz RB, tinha um time aqui também, a gente treinava pro campo, era lá onde era o ginásio, na Serra Neguinha. Campo cheio de pedra, a gente descia 5 e 15 da tarde, quando saía da faca, já ia correndo pra ir treinar lá. O Ituano foi uma experiência incrível. A gente ganhou o Municipal, foi vice-campeão Inter Municipal, que é um time de todas as cidades, tinha até 3 atletas de Caibó, jogaram o time da gente na época. Depois a gente participava de muitos torneios no sítio, a gente, ainda com 16 anos, com 15 anos, a gente já jogava tudo, nos torneios aí na zona rural. Carneiro, eu perdi a conta de quantos Carneiro a gente ganhou, na época do Ituano. Uma experiência incrível com o Ituano, da onde eu fui, cada vez mais, me apaixonando pelo futsal. E hoje você também, de vez em quando, ainda joga nos antelhanos, né? Tem a equipe da Lagoa, nos 50 também, né? Você ainda não tem 50, mas de vez em quando trinca. É, de vez em quando ainda, ainda vou lá fazer a aguardar os meninos. Quem gosta, não deixa nunca. Mas vou perder uns quilinhos agora, comecei a caminhar, para voltar com força total lá nos veteranos. Vamos ver aí, Zé Nilton, em campo novamente. Zé Nilton, estamos terminando o nosso programa. A programação, assim, do São Paulo Serra-Livrense para o ano de 2024, na questão de campeonatos. A gente já confirmou presença na Copa da Juventude, no mês de abril. Já estamos realizando, já fizemos dois amistosos, em São José e em Malta, na Paraíba. A gente também está saindo um pouco do Rio Grande do Norte, indo para outro estado da Paraíba também. Conta aí para a gente um pouco do planejamento, assim, de campeonatos, de amistosos para esse ano. É, como você disse, a gente já fez esses amistosos. Tem quase confirmado para sábado, em Parelhas. Estou só esperando aqui a confirmação. Em primeira mão. E a gente vai participar da Copa Juventude, se Deus quiser. Agradecer aqui, desde já, já falei com o João, questão do transporte, já está tudo bem caminhado, milhares a Deus. Agradecer ao prefeito Serginho também, que o João já falou com ele e ele disse que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a gente vai participar da Copa Juventude, em Florânia, em Parelhos também, se Deus quiser. A gente vai participar da Copa Juventude, em Parelhos. Em Florânia, a Copa da Juventude. Vamos participar da Copa da Juventude, em Florânia, já estamos confirmados, com duas equipes. E em Parelhos, se Deus quiser, também a gente vai. E o Serginho Osão também, se Deus quiser, que é em Cruzeta, esse ano, é esse? Isso aí. A programação da gente, esses três campeonatos, a gente quer estar de dentro, se Deus quiser. O Sandro também está acompanhando nossos últimos entrevistados, Gabriel e Mucuinha, também estão acompanhando aqui. O João também está acompanhando. Tem uma galera, eu não posso esquecer também, o pessoal, os meninos das outras cidades, também, que acompanham o projeto São Paulo, e vem esse Instagram. E sempre estão de olho aqui na nossa equipe. Você sempre que teve um conduto de jogar com 100% dos atletas da casa, mas esse ano está trazendo nenhuma novidade para o projeto, o projeto também englobando outros atletas. Teve rádio ano passado, que veio para o Daniel daqui, que eu quero mandar um abraço para o Netinho, Nidiano, Railan, que está lá no 3 agora, no Campina Grande. E agora está trazendo Nícolas e Diego, lá de Condado. O que você tem a falar aí também para os meninos das outras cidades? A gente está tendo uma procura muito grande de pais de meninos de outras cidades, querendo trazer eles para jogar na nossa equipe. A prioridade da gente sempre é os meninos daqui de Serra Negra, como eu sempre disse. a gente abriu uma exceção agora para a Nícolas, agradecer a Nícolas que vai vir participar dos campeonatos. E Diego. A gente e Diego, dois meninos lá de Condado. Railan também já participou aqui, já deu um torneio aqui. A gente tem um abraço aí, Railan, que está lá no 13 de Campina Grande. Um abraço aí também a Josimar Leandro, que sempre está com a gente. Gabriel. Eu acho que é a pessoa que nunca faltou um jogo do São Paulo-Serra Negra, desde o primeiro jogo que ele está com a gente. Eu acho que é mais fácil faltar eu do que o Leandro. Um abraço aqui também ao meu amigo Grimaldo, da Iraktan, Vitor Caicó, sempre está me dando força, grande amigo. O bom desse projeto é as amizades. Onde a gente passa é amizade. Conhecendo várias pessoas do esporte, amizade grande, grande, grande mesmo. E, como eu disse, a respeito dos meninos, eu estou dizendo aos pais que ligam para mim, mandam mensagem, meu menino queria jogar pela sua equipe. Eu digo, rapaz, no momento, a gente não está pegando, porque a prioridade é a gente estar dando aos atletas daqui de Serra Negra. Assim, fica chato, o menino treina, 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 treina um ano todinho, aí quando a gente vai fazer, vai participar no campeonato, aí trazer, por exemplo, traz quatro meninos de outra cidade, aí já vai tirar a vaga de quatro daqui, né? Aí a gente, a prioridade é o do atleta da casa. É, exatamente aí, como o Zanilto falou, a gente dá prioridade aos meninos. Por isso que, o importante, né? De sempre focar nos treinos, estar ali, obedecendo os treinadores, sendo bem disciplinado. Zanilto, e sobre essa questão, que a gente já está chegando ao final, mas eu quero que você fale também essa parceria que a gente tem, né? De sempre estar orientando eles na questão do estudo. O projeto, cobra isso deles? Como é que fica? A gente sempre cobra, eu e o Vitor, o Vitor cobra bastante. O Felipe Bell, né? O Felipe Bell também. Tanto que, quando a gente foi para pegar as declarações, a gente veio, aí viu algum relato de algum menino que estava tirando notas baixas. A gente fez uma reunião, conversou com eles. A gente tenta, de todo jeito, para a gente incentivar eles a estudar. até porque eu digo, e o estudo é tudo. Eu só fiz até a sexta série, mas, devido o quê? Já trabalhava em fábrica de boné, já, aí pronto. Mas, o estudo é tudo. O estudo é, sabedoria que o estudo dá, não tem preço no mundo não. E sobre essa questão também, né? Graças a Deus, como você falou, e onde o São Paulo Serra Negra chega, dos atletas, a comissão técnica, todo mundo está ali, dizendo que está torcendo pela gente. Falaram na questão, aí, o pessoal de Ouro Branco, não, foi o último seridosão, quando a gente chegava, dos vendedores, ao segurança que estava lá, e dizendo, a gente está torcendo por vocês. E é como você diz, é muito gratificante, porque não é só o jogo. Não é só aquelas quatro linhas, como eu costumo sempre dizer, são as amizades que a gente constrói, e também sobre a questão de divulgar o projeto, né? Aqui em Serra Negra, principalmente, com o nosso amigo Juquinha, que ele sempre, Juquinha é um apaixonado pelas categorias de base, a gente percebe quando ele está transmitindo, ele é apaixonado pelo que ele faz, mas quando ele está falando sobre categorias de base, a gente vê que o olho dele brilha mais. Então, foi, Juquinha, meu amigo, a gente agradece aqui, né, do projeto, pela divulgação que Juquinha sempre fez sobre a questão do nosso projeto. E isso é muito bom, né, Sérgio? Quando a gente chegar, deixar aquela amizade, isso aí é o mais importante. O pessoal sempre fala que vê que o projeto é organizado, a questão dos atletas que sempre estão elogiando os meninos, e isso é muito bom. Qual é o sentimento que você tem sobre isso? É, o sentimento mesmo de gratidão a essas amizades que a gente faz é para a gente, você tem uma ideia, lá em Parelhos, quando a gente ia jogar, parecia que era o time da casa. A gente levou uma banda, o menino de vida era amizade lá com o pessoal de Parelhos, a torcida da gente era maior do que a torcida da casa, praticamente. Porque teve um jogo da gente e o time de lá ficou dividido a torcida. Então, isso aí é o quê? Amizade, né? Que a gente leva para todas as cidades onde a gente vai. Eu sempre digo para os meninos, vamos saber entrar e saber sair, respeitando todo mundo e para a gente ser respeitado. Zé, eu quero só que você deixe aí para o pessoal o horário que acontecem os treinos, quem são os treinadores que também, daqui uns dias aqui na bancada da 104.9, vamos estar recebendo o Vitor Tavares e o Felipe Belo. E o Luiz Felipe, o Valente também. Sim, o Luiz Felipe, né, também. Será um prazer receber os meninos aqui e desde já aqui fica registrado os nossos agradecimentos a eles que fazem esse trabalho voluntário junto com a gente porque eles chegaram para somar e a gente sabe que isso é muito difícil também pela questão deles serem pessoas jovens e eles poderiam estar disponibilizando aquele tempo deles para outra coisa, mas estão ali junto com a gente no projeto, então a nossa família agradece a vocês desde já, mas a gente também vai ter esse momento aqui com vocês. Então eu gostaria que você falasse para o pessoal ainda que não sabe quem quiser participar, qual é a idade, quais são os dias e onde acontecem os treinos. os dias são na segunda-feira o sub-13, a idade é de 11 a 13 anos, a idade do sub-13, todo mundo pode ir quem quiser. e o local é na quadra da Copa ali, aí na terça, o sub-15 é lá no ginásio na Serra Negrinha, começa de 5 da tarde às 7 da noite, a idade é de 14 a 15, todo mundo também pode ir, qualquer criança que quiser participar dessa idade pode ir, no sábado é lá no ginásio na Serra Negrinha, começa de 8 e meia com a equipe do sub-13, que é a mesma idade da segunda-feira e de 9 e meia às 11 do sub-15. E a gente está tentando ver se consegue outro horário aí do sub-13, se Deus quiser vai dar certo no ginásio também, a gente está tentando um horário para o sub-13 no ginásio, se Deus quiser vai dar certo. Então a gente vai encerrando aqui a entrevista, queria mandar um abraço para todo mundo que está sintonizando na rádio Princesa da Serra 104.9 FM, a galera que está acompanhando através do Instagram do São Paulo Serra Negrense, e dizer que amanhã a programação da rádio continua, amanhã às 11 e meia, acho que é isso, 11 e meia da manhã, Cristiano e Odelange vão iniciar a estreia do programa, Fala Aí, com você do Tutelar, e à noite também vai ter a estreia de Cristiano com sua mãe Miriam na Rádio Maluca que vocês não podem perder. Eu acho, Rogério, que a estreia mais esperada vai ser com o programa de Cristiano e Miriam. Vamos estar lá, gente, na audiência, né? Então diz o seu radinho aí na 104.9 Princesa FM. Cristiano também, que é um amigão da gente, que participa dele, já foi campeonato com a gente também, da DC Cristiano. Outra coisa, pessoal, fazer aqui o convite ao campeonato de campo que vai ter aqui em Serra Negra. Vamos lá assistir, apoiar as equipes que estão aqui da cidade da gente. Abertura é sábado. Abertura é sábado, né? Vai ter o tipo aberto, né? Primeiro é o 50, depois vai ter os jogos abertos. Aí o 50 também que tem a equipe que está aqui, vamos lá apoiar, torcer pelo time da nossa cidade. Os jogos é à noite, o horário que colocar já, todo mundo dá para ir, que já tem saído das faltas. Vamos lá apoiar, um grande campeonato, uma premiação alta. E vamos lá apoiar as equipes da casa. É isso mesmo, prestigial que nós temos na nossa cidade, né, gente? E nós sabemos que Renato também vai estar lá fazendo a cobertura com o programa Conexão Esportiva. Então ficamos por aqui na rádio Princesa da Serra 104.9 FM. Sexta-feira voltaremos com o programa Sintonia Esportiva. Inclusive, sexta-feira vai ser um programa especial. Vai ser no Dia Internacional da Mulher e a gente está preparando assim um programa muito especial, principalmente para as mulheres. Então, né, como o Roger já adiantou aí, sexta-feira estamos vindo aí com uma programação muito bacana, especialmente para você, mulher, né? É o nosso dia. Então você, sintonize o seu radinho às 19 horas na 104.9 Princesa FM e também vamos estar transmitindo pelo Instagram do Projeto São Paulo Serra Negrense. A vocês, uma boa noite e fiquem todos com Deus. São 20 horas e 10 minutos. Ficamos por aqui com o programa Sintonia Esportiva e agora o apoio cultural da rádio Princesa da Serra. Sintonia Esportiva deixa eu tocar o anúncio. Valeu aí a galera que estava acompanhando. Sexta-feira a gente volta novamente com o programa Sintonia Esportiva no Dia Internacional da Mulher. Amanhã segue a programação normal da rádio. Vai ter a estreia aí de Cristiano com o programa do Conselho às 11h30 da manhã. E fiquem ligadinhos aí no Instagram do São Paulo Serra Negrense que amanhã vai ter novidade.